e salve salve amigos da criptomoeda vamos falar do floc dono aqui nesse momento tá inscreva-se no canal da cripto news é isso ontem falamos do floc dono em relação a baleia baby doge que o floc dono tá ali articulando né hoje vamos falar disso também envolve a queima diária a casa dos trilhões que o floc dono tá realizando tá é isso inscreva-se no canal torne-se membro siga nas redes sociais sem mais enrolação vamos com o assunto porque já tá aqui comunicado em relação a floc dono e a baleia baby doge né primeiro vamos lá no perfil para a gente não perdeu o swing dá pra ver que o que o floc dono quer realizar movimentações apoiando né em baby doge né que tem como exemplo e baby doge hype né quando fala que é hype atrai pessoas né e se o floc dono precisa de pessoas é atraindo pessoas que vai conseguir pessoas né a o melhor seguindo quem atrai pessoas que você vai trair a atrair né pessoas e o floc dono tá seguindo aí a rapaziada que atrai pessoas agora vamos dar uma olhada aqui no coinmarket cap para tentar entender aí o paradeiro do floc dono que tá aí no final 17 10 basicamente né a o volume ali um aumento de 50% é basicamente tá em 231 mil né capitalização travada em 7,2 milhões de dólares bom agora vamos aqui olhar o floc dono e o que ele anda falando duas horas atrás primeiramente em relação a ela música falando para a galera aguentar firme porque vai explodir a qualquer momento segundo a informação do próprio carinha aqui né do próprio floc dono falando que vai ter explosão aí a qualquer momento a queima né a 18ª queima provavelmente ele uns 12 a 13 trilhões aqui ele anda queimando aqui queimou 16 trilhões de tokens foco dono que tem um supply de 420 né é isso agora vamos descer aqui e ver aqui tentar entender o paradeiro dessa baleia baby doge ontem o floc dono falou que tá com a baleia baby doge aí né articulando fazendo movimentações a inserindo recompra e fala a verdade eu não entendi muito sobre isso né disse que levantou aí com sucesso um grande fundo de investimento de tubarões né que investiram a em baby doge né a e é isso para investir em floc dono ou seja calma aí levantamos com sucesso um grande fundo de investimento dos tubarões que investiram em baby doge para investir em floc dono realizou parceria com algum tubarão que investe em baby doge para tá dando uma atenção para floc dono bom a diz que vai anunciar o valor total do investimento né aqui houve complementação essa grande quantia será usada publicamente para recomprar e promover o projeto número de tokens floc dono comprados de volta será bloqueado por um ano esperamos receber o que era 500 passou até mil bnb desse fundo de investimento e aqui acima né lembrando que tá sempre tangenciando objetivo de 20 listagens em dois meses né aqui acima trazendo a baleia baby doge comprado é o fundo aí comprado pela segunda vez né é uma coisa que eu não tô entendendo ainda muito né mas eu tô aqui observando né porque eu tô de olho que mostra que a uma transferência realizada né bnb ali para floc dono ali mostra um dois três duzentos e 38 trilhões aí uma baleia está deslocando a o floc dono né de acordo aí com que tá mostrando aqui no valor de quatro mil não é isso a mostra ali é em bnb 16 bnb uns quatro vírgula nove mil bnb né bnb não perdão dólares tá 4,9 mil dólares equivalente a 16,2 bnb como ele disse que vai ser quase mil bnb o que era 500 bnb a gente vai ter que ficar de olho em floc dono para tentar entender de fato floc dono disse que vai explodir a qualquer momento será que a lorota ou algo legal vem aí vamos ficar de olho tá extremamente de olho certa forma o volume tá ali né a gente já tá olhando é isso seu comentário é sempre importante comente os próximos vídeos estamos junto a nós um abraço fui